Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa, você que chegou agora, nós estamos falando sobre setembro amarelo e a nossa convidada especial é a Regina, ela que é acadêmica em psicologia, também está estudando constelação familiar, daqui uns dias já está começando a clinicar nessa área, não é Regina? Estarei atuando como consteladora, viu, familiar. E conta pra gente um pouquinho como é constelação familiar para o pessoal de casa aprender, porque é novo, é uma novidade ainda, tem muita gente que ainda não sabe e que é uma terapia muito importante. A constelação familiar é uma terapia breve, que a gente chama, que são as 12 sessões, mas se a pessoa não quiser fazer as 12 sessões, o paciente, ele pode fazer uma única sessão, que é a constelação familiar, né? Mas são um processo de 12 sessões no qual a gente utiliza a técnica dos bonecos, né? E a gente vai destrinchar todo um desenrolar desde o nascimento dos pais, dos avós, né? E a gente vai fazer todo um estudo da vida daquele paciente, né? Com os bonecos, com símbolos, entendeu? E aí a gente vai chegar aonde a gente quer. Ver o que aconteceu para que ele possa... Isso, para que ele possa ressignificar. Ressignificar. Isso vai fazer com que a gente identifique o que foi que aconteceu, qual foi o desafio daquele paciente, né? O conflito que ele teve, né? Para que ele possa vir ressignificar. Porque ressignificar é preciso, é necessário. Quantas pessoas estão aí precisando dessa ressignificação e às vezes não sabem o que procurar? Porque, assim, gente, existe uma dificuldade muito grande ainda, isso é real ainda, existe um grande tabu na sociedade que é de procurar uma ajuda com o psicólogo. É uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque as pessoas pensam que quando eu vou à terapia, quando eu vou a um psicólogo, é porque eu estou com problemas mentais, é porque... Não, não é assim, não é bem assim. Todos nós, seres humanos, todos nós que pensamos, todos nós que temos racionalidade, nós precisamos de terapia. Nós precisamos de uma forma ou de outra, de... Às vezes, tem pessoas que precisam só colocar para fora. É como um alimento que a gente come, às vezes faz mal e fica ali, né? E aí, quando você vai a um consultório, você vai a um terapeuta, de repente, você coloca tudo ali para fora, sai aliviado e está tudo bem. Ou você está bem, mas às vezes precisa ainda estar melhor, né? Esvaziar, né? Esvaziar. Esvaziar de si. Sempre a gente vai enchendo, enchendo, não tem jeito. Chegou a hora que a gente tem do que explodir, não é? Porque vai enchendo, enchendo e às vezes pode acabar como? Uma explosão. E às vezes as pessoas acham que os psicólogos não têm problema, né? E os psicólogos, eles têm que fazer terapia. Todo psicólogo faz terapia, né? Então, problemas existem, a gente tem que saber lidar, né? Lidar com eles e ir a um terapeuta é muito importante para a gente poder se encontrar, a gente se autoconhecer, porque geralmente o ser humano, ele não busca o autoconhecimento, ele não sabe, ele não se conhece. É incrível isso. E quando você vai, você vai a uma terapia, você acaba sabendo quem você é de verdade, né? Isso é magnífico, né? Eu, depois que eu tive depressão, quando eu fui procurar ajuda, que no início também eu não queria aceitar, porque eu achava que quem ia no psiquiatra era louco. E eu não queria aceitar que eu era louca, mas eu cheguei num estágio tão profundo, no qual eu não conseguia mais dormir, e na época eu lembro, assim, que eu amava dormir. Por quê? Porque quando eu estava dormindo, eu não sofria. Então, é por isso que as pessoas, quando estão com depressão, elas amam dormir, elas querem dormir. Porque quando elas dormem, elas não sofrem. E então, eu não conseguia dormir. Então, foi onde eu tive que buscar realmente ajuda, que eu fui ao psiquiatra, né? E aí, ele passou remédio pra mim tomar, pra poder dormir. E passou também outros remédios, que fazia parte do meu tratamento na época. Fiz acompanhamento também com a psicóloga, que ela era a psicanalista. Ela me ajudou muitíssimo. Na época, eu fazia três sessões por semana com ela, né? E não foi aqui, nessa época que eu fiz a sessão com a psicóloga. Foi em Teresina. Eu fui pra uma clínica, que lá eles foram cuidar de mim de tudo. Né? Do rosto, do corpo, né? E também da mente, a nossa saúde mental, o principal. Então, eu fiz um acompanhamento. Na época, meu marido gastou muito. Mas eu fiz um acompanhamento que valeu a pena, sabe? E as terapias, eu fazia três sessões na semana. E eu tinha um período de quatro meses pra ficar lá. Você morava aqui em Marabá? Aqui em Marabá. Eu fui pra lá. Tinha que fazer esse processo de viajar. Fui pra lá. E para... Eu fiz o meu tratamento todo lá, em Teresina. Não tinha online, né? Não tinha online na época. Hoje nós já temos atendimentos online, tipo, com psicólogos, psicanalistas. E eu fui pra lá, fiquei quatro meses na casa da minha cunhada, né? E eu fui nessa clínica. Nessa clínica era uma clínica estética, que ela cuidava de tudo. E eu fiz o tratamento com a psicóloga, né? Na qual eu fazia três sessões, como eu já disse, por semana. Porque ela queria entender desde da minha infância. O que eu lembrasse era pra me falar pra ela. E a partir do momento que o tratamento foi desenvolvendo, eu comecei a entender o porquê eu estava naquela situação. Era algo que eu não queria admitir, era algo que eu pedia perdão pra Deus, né? Mas chegou uma fase que a psicóloga falou pra mim, você não tem que pedir perdão. Porque realmente foi isso que aconteceu. Então, a partir do momento que eu entendi, que eu aceitei o porquê eu estava daquele jeito. Aquela semana pra mim foi muito difícil. Foi algo que foi reprimido, recalcado. Foi uma emoção reprimida. Que teve um gatilho. Emoção reprimida. E eu fiquei... E quando a gente identificou... Você tinha sua vida normal, você era feliz? A minha vida era normal. Eu era muito feliz, assim. As pessoas que me conhecem, quem me conhece sabe que eu amo sorrir. Na verdade, eu doei gargalhada. O pessoal me conhece só pelo sorriso de longe. Eu passei um bom tempo, porque eu não sabia o que era um sorriso no meu rosto. Eu não tinha vantagem, eu não tinha prazer na vida. E eu sempre fui aquele tipo de pessoa que as minhas amigas, as pessoas procuravam ajuda comigo. Então, quando eu me vi naquela situação, eu não queria aceitar o porquê eu estava naquele estado. Porque logo eu, eu não conseguia aceitar de jeito nenhum. Foi muito difícil. Mas quando eu consegui entender o que foi que me levou e me deixou naquele estado, a primeira semana foi horrível pra mim, porque eu fiquei revivendo. Aquilo tudo, revivendo, revivendo, porque eu não queria acreditar. Que era. Mas, depois que eu aceitei e organizei a minha mente, a minha casa interior, aí eu mudei, tudo mudou. É por isso que eu amo a psicanálise. Porque ela faz... Vai no teu inconsciente. Vai no inconsciente, traz aquilo que te faz sofrer e que tu nem imagina. Aquele desejo que foi recalcado, que foi reprimido e ficou ali no inconsciente guardado. Mas chega um tempo que ele quer sair. E ele sai, né? Porque os 5% que está aqui fora, só é a ponte andando iceberg, né? Do iceberg. Porque os 95% está internalizado e aí a gente precisa de ajuda. E quando você, então, descobriu qual era o sentimento que você tinha reprimido, você foi trabalhar nele, aceitou? Eu aceitei em primeiro lugar, né? Fui trabalhar em cima dele. E daí nasceu o meu grande amor, a minha grande paixão pela psicologia, né? E virou um sonho pra mim estudar psicologia. Porque daí pra cá, nunca mais parei de ir em busca do meu autoconhecimento. E é uma coisa que eu quero isso pra minha vida. Enquanto eu viver, eu vou continuar, porque daqui uns dias vai sair outros estudos, vai sair outras coisas. E eu quero estar atualizada em busca do meu autoconhecimento sempre. Quem sabe você pode ser uma nova teórica da psicologia, né? Quem sabe, né? Escrever alguns livros aí de alta ajuda também. Isso é um sonho também. Sim, você pode, com a experiência que você teve, fazer isso. Porque isso ajuda muitas pessoas. É um exemplo de superação. Uma pessoa que tenta o suicídio, ela sempre tem que estar em acompanhamento, né? É porque os dias difíceis vêm, né? Tem dias difíceis ainda. Eu tenho. Eu não vou falar que eu tô completamente curada, não. Eu tenho os dias que eu amanheço mais triste, mas uma coisa eu aprendi. Eu aprendi a mudar o foco. Eu aprendi, se eu escuto uma música e ela me faz mal, ali eu já não escuto mais ela, eu coloco outra música mais animada. Se eu amanheço o dia que eu vejo que a tristeza vai me pegar, ali eu já tomo um banho, eu já me arrumo, vou dar uma volta na rua, vou no shopping, faço alguma coisa, eu desvio. Eu desvio. Porque a gente tem, a gente pode fazer isso, mas pra você fazer isso, você tem que ter um certo conhecimento nessa área. Então, hoje eu já sei desviar os focos. Graças a Deus. Tem pessoas que naturalmente sabem fazer isso, é incrível. Ela luta sem saber que está lutando e luta e consegue se desviar, mas isso é... São casos pouquíssimos que a gente vê, mas tem gente que ela realmente se conhece, sabe, né? Ah, isso daqui me faz mal, eu vou, peraí, assistir alguma coisa que não me fez bem, deixa eu pegar outra coisa aqui pra eu poder ficar melhor, né? Isso é bem importante. Mas que bom que você teve essa vitória nessa parte, que você chegou ao ponto... Como foi? Você pode contar pra gente a questão de como você tentou tirar a sua vida, você tomou um remédio, que foi alguém que te socorreu naquele dia. Eu posso contar, sim, minha história. Nessa época eu estava na casa da minha sogra, meu esposo trabalhava fora, e minha sogra estava viajando pra casa da minha cunhada com a minha filha menor. Então, só estava eu em casa e meus dois filhos. E esse dia foi num sábado, né? Aquele sábado, a tristeza, ela bate a porta. Sempre ela vem pela manhã, quem é depressivo sabe, quem não sente nem vontade de levantar da cama, né? Então, naquele dia eu já acordei meio triste, só que eu procurei ter um dia normal naquele dia, né? Almocei com uma amiga minha, que eu digo assim que ela foi um anjo, porque foi ela que me tirou, ela que me ajudou, né? E nesse dia eu pintei a unha dela, a gente conversou, ela ficou comigo até umas duas horas da tarde. Desculpa. Ela saiu, foi na casa dela, que ela tinha ido arrumar o cabelo, ela falou que ia pintar o cabelo e escovar o cabelo, depois voltava lá. E meus filhos estavam lá na porta jogando bola. Então, naquele momento eu decidi que eu ia dar um ponto final na minha vida. Fechei a porta, na casa da minha sogra, quem conhece a minha sogra sabe, ela usa vários cadeados. Além da porta, ela tem as grades, que ela usa cadeado em tudo. Até no banheiro tinha cadeado na casa dela, que eu ficava, meu Deus do céu, eu ficava agonhada. Muita segurança. Então, nesse dia eu fechei tudo. E eu tomava vários remédios pesados, se não me falha a memória, era Aristebe, pesado. Era Aristebe ou Aristabe, o nome, muito pesado. Tomava o Toval também, que era do humor. O Aristebe era da depressão. E tomava Rivotril. E eu tinha vários remédios em casa. Então, eu sentei na cama naquela tarde, já era quase seis horas da tarde, e comecei a tirar todos os remédios. Tirei todos os remédios da embalagem. Comecei a tomar. E naquele momento, veio na minha cabeça de escrever uma carta. Eu queria deixar uma carta escrita. E eu tirei uma foto dessa carta. E mandei para o meu marido. Só que eu já tinha tomado o remédio. E tinha mais remédio para mim tomar. E na hora, bateu o desespero nele, né? Porque eu já estava decidida o que eu ia fazer. E Deus foi tão maravilhoso, que essa minha amiga chegou lá. Ela foi pelo lado do quarto. E a janela lá era de grade. Ela abriu a janela. Abriu não, a janela estava aberta, na verdade. Porque ela olhou. Ela foi para me mostrar o cabelo. Só que, na verdade, o meu marido já tinha contado para ela. Porque sabia que ela era mais próxima de mim. Que minha sogra estava viajando, né? E ela foi... Quando ela chegou, que ela viu em cima da cama, aquele monte de medicamento. Eu já estava me agroque tomando. Ela entrou em desespero. Eu lembro que ela gritava, não, não, não. Ela ficou desesperada. E ela foi para a porta do fundo. A porta do fundo estava aberta, porém a grade estava trancada com um cadeado enorme. Que eu acho que é aquele de 40. Ela batia tanto essa grade que ela arrebentou. O cadeado quebrou. Ela conseguiu entrar. Quando ela conseguiu entrar, eu me lembro. Eu já estava meia aérea, mas eu me lembro direito. Ela me jogou no chão. E ali naquele momento, ela pôs o dedo na minha garganta. E eu comecei a vomitar. Ela entrou desesperada na casa dela. Ela tirou o carro da garagem. E a gente chegou no hospital com muita luta. Ela muito nervosa. Eu não conseguia dirigir. E ali eu fiquei a noite internada. Porque eles fizeram lavagem em mim. Foi uma experiência horrível. Que eu não desejo isso para ninguém. Mas foi um momento de desespero. Para mim era a solução. Para mim acabar com aquela dor. Não dê um ponto final na vida de vocês, não. Vocês que têm problema. Coloquem mais uma vírgula. Porque, graças a Deus, eu tenho mais essa vírgula para mim continuar escrevendo. E quero que venha outras milhões de vírgulas. Verdade. E se por ventura você acha que as suas vírgulas estão poucas, tem como adquirir mais? Tem. Não desista. Não desista. Nunca é tarde para começar. E não fique com vergonha não, viu? Do que as pessoas vão achar. Do que as pessoas vão pensar. Entendeu? Porque no final das contas é você e você. Então, ame-se, se cuide. E procure ajuda. Porque é um caminho sem volta. Esse é um caminho sem volta. Não tem volta. Porque, na verdade, a pessoa não quer tirar a vida. Ela quer acabar com a dor. E ela não tem essa consciência que ela acabando com a dor, ela não vai ter mais volta. Não tem volta. É um caminho sem volta, é esse. Nós vamos para os nossos comerciais. Daqui a pouquinho a gente volta. Não saia daí. A gente vai contar mais um pouquinho como foi que a Regina conseguiu superar esse momento tão difícil na sua vida. Então, daqui a pouquinho a gente volta.